Sai de perto dessa casa, sai de perto Susto cara, eu vi algum vulto aqui Não tem nada vindo do quarto não Não! Não gira a casa Verdade Estranha né Jota, tu não está sentindo problema diferente, obrigada O Tiago Furacão e a Thaís foram até uma lenda muito assustadora, a casa do exorcismo. As manifestações são tão frequentes nesta casa assombrada que antes mesmo do casal Furacão entrar no local, já foi possível presenciar algo paranormal. A história dessa casa aqui, pessoal, é que morava uma família aqui nessa casa e a mulher entrava algum espírito ruim nela, algum demônio que possuía ela. E cada seis meses um padre tinha que vir fazer um exorcismo nela e no último exorcismo que o padre veio e fez na mulher, ela acabou se matando, né Thaís? Foi. Tiago. Tiago. Foi isso. Se matando, né Thaís? Foi. O que foi isso? Foi na casa, não foi? Foi. Foi a porta. Tem alguém aí? Tiago, tá ouvindo? Escuta. Escuta. O que é isso, cara? Tem alguém aí? Eu vou lá, Thaís. Minha câmera tá gravando? Tá. Vamos com calma. Mano do céu. Tiago do céu. Tiago do céu. Tem alguém aí? Tiago, o que tá acontecendo? Ei. Escuta. Tá andando. Ei. Escuta. Cuidado. 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 Boa noite. Tiago. Tiago, meu Deus. Tá fechada? Tiago, tava aberta. Não força, não força. Será que é ela? Tá bom, Tiago. Dá pra sair? Não sei, cara. Tiago, cuidado. Cuidado. Tem alguém aí? Tá aqui no quarto, cara. Meu Deus do céu. Tiago, o que tá acontecendo, Tiago? Tiago, o que tá acontecendo? Não sei. Tiago, será que... Meu Deus. Tem alguém aí? Tá andando aqui, Tiago. Sai daí. Meu Deus. Tiago do céu. Tiago, meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que que? Meu Deus do céu. É manifestação, Thaís. É manifestação. Que misericórdia, senhora. Será que é a coisa que incorporava na mulher? Será? Será que é o demônio? Ó, ficou quieto. É, não dá pra passar. Ai, meu Deus. Você viu? Ai, meu Deus. Olha aqui. Cuidado, tá estourado isso aí na sua cara, cara. Você viu? Ele estourou. Não chega perto, não, cara. Isso é muita manifestação. Ó. Ó, aqui. Aqui. Sai daí, tá aí. Você vai estourar. Meu Deus do céu, Tiago. O que que tá acontecendo? Deixa eu vir aqui. Tem medo disso aqui estourar, cara. Deixa eu cuidar aqui, Tiago. Ó. Morrando do céu. Sete perto desses vidros, Thaís. Ai, meu Deus. Tá tremendo a casa. Ó, aqui. Tá tremendo a casa. Tiago, tá tremendo a casa. Sai de perto dessa casa aí. Sai de perto. Susto, cara. O que foi, Tiago? Eu vi algum vulto aqui. Meu Deus. O que tem aí dentro? O que foi, amor? Eu acho que eu vi alguma coisa correndo. Ó. Sai daí. Vai estourar. Meu Deus do céu, tá tremendo tudo. Sai de perto aí. Vai estourar isso aí. O que tem aí dentro? As manifestações estavam tão fortes que por motivos de segurança eles não entraram na casa. Jay é um caçador de fantasmas, lendas e folclore. De tantos fantasmas, espíritos e entidades que ele já caçou uma hora e isso não ia dar muito certo. Pois bem, essa hora chegou. Ele estava sozinho em casa e sua mãe havia ido até a igreja. Ele acordou, pois ouvi barulhos e até pensou que era sua mãe que havia chegado, mas não era. Creio que alguma entidade das trevas voltou junto com ele para casa e agora está assombrando sua casa. Como é isso? Moinha? O que é isso? sangue de Cristo em poder? Está apreendido, velho. Está apreendido, velho. Que dano a 10. Que dano a 10 do filho do meu corpo. Não tem nada vindo do quarto, não. vivendo aqui em casa? Não tem nada vindo do quarto, não tem nada. O que é que ela está fazendo aqui? Eu vou ligar para ela não, velho. Estou doida. O que é que ela está falando? Eu acho que alguma coisa me acompanhou, velho. Espera aí. Deixa eu trocar a internet, porque a luz está toda apagada. Eu não durmo assim, não. Não é não, vou ter que ligar para ela. Alô? Alô? Alô, alô? Oi? Ei, boy. Está fazendo o que, boy? Estou para editar um vídeo, velho, que eu estou com a dor de cabeça da bucha. Primeiro, boy, me responda uma coisa. Viviane está aí. Está dormindo, velho. Ela só está um pouco se sentindo mal e deitou aqui no sofá. Está dormindo, por quê? Certeza, boy, que ela está aí dormindo, boy. Absoluta, por quê? Ei, boy. Chega aqui em casa, por favor, boy. Agora, velho. Estou cansado. Foi o que que tu viu? Não está acontecendo as coisas estranhas aqui em casa, não. Acho que a gente trouxe alguma coisa do vídeo lá, boy. É sério, meu? Eu estou brincando, não, boy. Eu estou tudo gravando aqui, boy. Está tudo gravado, boy. Estou no sonho, não. Tenho certeza? Está tudo gravado, boy. Eu vivo vivendo dentro do meu quarto, boy. Parado no canto, boy. Tá, 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 tá. Daqui a cinco minutos eu estou chegando aí. Vai, boy, vai, vai. Por favor, por favor, na moral. Tá, tá, tá. Fica calmo, fica calmo. Tenho que manter a calma. Não tem como não, boy. O negócio está muito ruim aqui, boy. Calma, calma. Vou levar o K2 aí. Aí fica tranquilo. Vai, vai. Estou chegando aí. Vai, 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 vai. Minutos depois o Alan chegou até a casa do Gé. A mulher que apareceu no vídeo era um demônio se passando por uma integrante chamada Viviane. A casa permanece assombrada e tem parte 2. Chamos foi até uma antiga casa abandonada a pedidos de inscritos que passaram o local para eles. O local é muito assombrado e muitos barulhos são ouvidos o dia todo vindo da casa. Vozes e gritos são constantes vindo do local e o mais impressionante é que ninguém consegue ficar mais de 20 minutos dentro da casa sem passar mal. O pior dessa lenda é que os fantasmas são captados apenas pelas câmeras sendo totalmente invisíveis a olho nu. Parece que descarregaram o empulho aqui, né? É. O Jota tava falando do fio aí, ó. É verdade? O que é? Não, o Jota falou do fio. Ah, tem energia na casa? Verdade. Estranha, né, Jota? Tu não tá sentindo a perna diferente aqui, cara? Estranha, né, Jota? Tu não tá sentindo um clima diferente aqui, cara. Estranha, né, Jota? Tu não tá sentindo que tem uma diferente aqui, cara? Começando a chover. Mosquito aqui, hein? Sim. Muito mosquito aqui nesse local. Ó, ouviu isso, cara? Ouviu isso? Que estranha, cara. Ó. Desliga, desliga, luz. Certeza? É, pessoal, essa casa aqui fica na área rural, bem na beira da estrada. O quê? Aonde que tem carro, hein, homem? Capaz, cara? É lanterna, então? É lanterna, Jofinha? Mostra mais do que isso. Você tá só se mostrando presente. Você consegue movimentar algum objeto aqui, fazer algum barulho? A questão que dá uma afrontada, né, cara? Opa? Foi tu, Jota? Capaz. Só eu apertei a lanterna, mas... Não, 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 mas deu um barulho na madeira? Só não sei de onde? Um toque, né? Confirma pra mim, foi você que fez isso? O espírito que tá aqui? Cara, bem suave, né? Bem sutil. Agora deu pra ter certeza, hein? É ele, cara. Deu pra ter certeza que ele tá aqui, velho. O senhor quer deixar algum recado para os seus filhos? Aproveitar essa oportunidade? Pode ser que eles, às vezes, possam assistir esse vídeo? Cara, eu vi alguma coisa ali, velho. Que cagasso, cara. Eu vi alguém ali, velho. Eu tô falando pra ti, cara. Cheguei. Tem alguém ali, velho. Faz isso, bicho. Cara, tem alguém ali, tem alguém ali. Tem alguém ali, cara. Cara, eu vi alguém aqui, não, não. Será que não era o cavalo, cara? Não, não. Eu vi alguém aqui, pô. Ô, eu vi um cara de chapéu aqui, velho. Eu juro. Aqui fora? Tinha um cara, tem um senhor de chapéu aqui, velho. Eu tenho certeza do que... Cara, tu não zoa, velho. Cara, tu tava olhando pra fora, mas tu tava vendo o cavalo. Tu não zoa, velho. Eu vi aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Ele tava espinhando, de cabeça baixa, velho. Aqui embaixo, tipo, por baixo dessa calça aqui, atrás da coluna, aqui, ó. Cara, será que é esse homem, então? Cara, era um senhor de chapéu, velho. Mas na hora que eu botei a luz, assim, ó, ele apagou que nem uma lâmpada. Que nem acontece, tá ligado? Eu não sei, eu acho que não, cara. Porque eu vi antes de colocar... Quando eu botei a luz, ele apagou.